MÚSICA Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando me jogo sem pisar se sou rebelde É que talvez Ninguém me conhece bem Um dia se ainda vou me mandar Quem sabe atrás do meu primeiro sonho Tudo na vida é perder ou ganhar Tem que apostar sem medo Não importa muito o que dizem de mim Se mexe os olhos, já estou pensando em mim Eu sou rebelde Quando não sigo mais e mais eu sou rebelde Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando me jogo sem pisar se sou rebelde É que talvez A metaleira do avião Alô, Ramon e Rafael Os irmãos lá de Monsaró Tô escalioso, hein? Alô, Jéssica Meu pensamento vai até onde estás Mas vai, já não tá bem De novo, mulher Como eu viver o meu futuro em paz Qual é seu jeito de tá tocando? O que dizem de mim? Se mexe os olhos, já estão pensando em mim Eu sou rebelde Quando não se goste mais eu sou rebelde Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando me jogo sem pisar se sou rebelde É que talvez Ninguém me conhece bem E a de sair não vou me mandar Quem sabe atrás do meu primeiro sonho Tudo na vida é perder ou ganhar Tem que apostar sem medo Não importa muito o que dizem de mim Se passe o barco das forças Eu sou rebelde Quando não sigo mais e mais eu sou rebelde Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando me jogo sem pisar se sou rebelde É que talvez Talonice Lucas Deus carioso Se é aviões O melhor porró do Brasil Valeu Gabi Afe Maria Se é aviões É a puti É Rádio Cidade ao vivo Liga novamente 104.7 empatou Desce